Até hoje, muitas pessoas ainda debatem se Avatar é uma série animada ou um anime. E, em particular, eu considero Avatar uma série, por não ser uma animação japonesa. Mas eu entendo porque tantas pessoas possam pensar o contrário. Avatar tem inúmeras características que se assemelham ao meio dos animes. Mas essa série acaba subvertendo várias dessas características e as adapta ao seu modelo de história. Uma das características mais comuns dentre os animes são os episódios fillers, aqueles que pouco contribuem para a história e os personagens. Mas, às vezes, podem expandir o mundo. E se eu te disser que Avatar tem um episódio onde acompanhamos Zuko, Azula, Mei e Tylee na praia, conversando, jogando vôlei, festejando, e que esse episódio, que tinha tudo para ser considerado um filler, não apenas desenvolve os personagens além do que poderíamos imaginar, como é um dos melhores episódios da série. Vamos analisar essa maravilha de episódio. Vai deixando seu like e se inscrevendo no canal, e vamos começar. Livro 3, Fogo, capítulo 5, A Praia. Abrimos o episódio com a Gangue do Fogo chegando nessa ilha de verão, a Ilha Amber, que a família real do Zuko passava as férias quando ele e a Azula eram crianças. E logo, o episódio faz questão de dar a esses personagens momentos normais de adolescentes. Mas os papéis de cada um já haviam sido estabelecidos, ao longo da história até aqui. Até agora, Tylee sempre reagiu a situações adversas sorrindo e sendo carismática. E é exatamente o que vemos ela fazer aqui. Zuko e Mei têm temperamentos parecidos, mas agem de maneiras opostas. Mei pensa muitas coisas, mas poucas vezes toma alguma ação. Já Zuko, como estabelecemos em vídeos anteriores, mergulha de cabeça nas situações. O que pode causar frustrações por sentir que nada do que ele tenta funciona. E temos a Azula, que até agora sabemos ser um soldado quase imbatível, perfeccionista e estrategista. Mas aqui, vemos que ela fica com ciúmes de Tylee, por ter tantos caras interessados nela. Ou seja, Azula se importa com questões além do poder. Mas a zona de conforto dela é o campo de batalha e as estratégias. Vemos isso no momento em que ela reúne todos para jogar vôlei. O que deveria ser um jogo divertido é transformado por ela numa batalha, onde ela imediatamente percebe que uma das adversárias tem uma fraqueza em uma das pernas de apoio. O que ela usa como vantagem. Azula sempre vai mirar no alvo que der uma brecha pra ela. Lembram como ela acertou o Wairu quando ela percebeu ele distraído no episódio da caçada? Aqui não é diferente. Ela sempre vai mirar no alvo mais fácil de ser acertado naquele momento. E isso se aplica ao Agni Kai no final da série também. E eu adoro esses detalhes. Após aniquilarem seus oponentes, eles são convidados para uma festa. E Azula mais uma vez revela sua natureza estratégica, ao decidir não deixar que saibam quem eles são, para ver como seriam tratados. E vemos também sua dificuldade em socializar, mais uma vez ficando com inveja de Tylee. Os garotos só gostam de você porque você facilita muito pra eles. Você não é um desafio, é moleza. Na verdade, eles nem ligam pra quem você é. Mas diferente de Zuko, que não quer socializar porque acha perda de tempo, Azula está de fato tentando. E não consegue. Diferente de outros momentos onde Azula quis humilhar os outros e se sentir superior à sua amiga, aqui ela se desculpa e admite que está com ciúmes. E seu complexo de superioridade não permite que ela esteja em pé de igualdade com ninguém. Todos que a seguem são seus servos, ou aqueles que ela manipulou para serem suas sombras. E aqui, justamente por estar se passando por uma civil, Azula não consegue tirar vantagem desse cara. Ela tenta caçar alguma insegurança ou defeito para poder tirar vantagem, mas ela falha. É aqui que ela se recusa a enxergar que o poder que ela pensa ter não é tão grande assim. Porque, sem o seu status, ela não tem poder sobre ninguém. Azula não forma laços com as pessoas, e sim correntes. Ela quer ter todos sob seu domínio, mas, eventualmente, as correntes se quebram. E aqueles a quem ela se impunha com superioridade acabam se libertando dela. Zuko também tem suas inseguranças reveladas quando vê May conversando com outro cara. E, diferente de Azula, seu pavio é curto. Bom, pelo menos eu sinto alguma coisa. Ao contrário de você, você não tem paixão por nada. Vê se acorda! Acabou. Convenhamos, Zuko tem sérios problemas de abandono, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Então, não me surpreende essa reação. E, mais uma vez, ele está sozinho. É aqui que vemos que aquelas lembranças de Zuko quando era criança aconteceram aqui, na Ilha Amber. E ele tenta entrar na casa de verão da sua família, mas, inicialmente, não consegue. Retratando como mesmo fazendo parte da família real, ele se sente um forasteiro. Ele consegue entrar à força, o que conversa muito com a sua história recente. O lugar está escuro, abandonado, como se fizesse parte de um passado que há muito foi esquecido. Zuko quer voltar para esses dias. Quer correr pelo campo com seu tio e passar tempo com sua mãe. É pra essa casa que ele queria ter voltado. E está frustrado, e, aos poucos, aceitando que a casa que ele tanto lutou para voltar não é mais o lar que ele se lembrava. A Zula o tira dessa fantasia, ao dizer para ir embora desse lugar deprimente. O simbolismo aqui é sutil, mas poderoso. A Zula não apenas ainda tem um certo controle sobre ele, mas é como se a presença dela o tirasse dos seus sonhos e lembranças. Como se ela fosse um lembrete ambulante, que ele vai ter que lidar com a realidade e as escolhas erradas que fez. E, finalmente, chegamos a uma das melhores e mais bem escritas cenas de toda a série, onde todos estão sentados na fogueira e descarregam tudo o que sentem e pensam sobre o outro. Tudo começa porque Tylee questiona Zuko por queimar sua foto de família. No que ele responde para ela cuidar da vida dela e a chama de aberração de circo. A Zula dá risada, revelando, mais uma vez, a falta de tato social. Tylee sempre quis ser diferente, por ter várias irmãs parecidas com ela. E agora Zuko descontem Mei, dizendo que ela não sente nada. E a resposta dela é brilhante. Ela não tem nenhum trauma de passado. Teve tudo o que sempre quis e uma família que a apoiou. Então isso explica a falta de ação por parte dela. E é um artifício de história pouco utilizado. Sempre vemos personagens nessas histórias com passados trágicos. Mas e quanto àqueles que tiveram infâncias normais? Detalhe sutil. A Tylee fala sobre pele ruim e olha para a cicatriz do Zuko, se dando conta do que diz. Pele ruim? Adolescentes normais se preocupam com a pele. Eu não tenho esse luxo. O meu pai resolveu me dar uma lição permanente no meu rosto. A discussão explode quando Zuko diz estar infeliz agora que tem tudo o que sempre sonhou e se sente frustrado. Azula dá um risinho ao perceber que ela ainda tem ele sob seu controle. E temos aqui a perfeição em forma de cena. A direção nos passa uma sensação claustrofóbica com o jogo de câmera e as vozes se amontoando na cabeça de Zuko. Até que ele chega à conclusão de que ele é o culpado de estar infeliz. Está zangado consigo mesmo. Após isso, Azula diz que sua mãe a considerava um monstro. A minha própria mãe me achava um monstro. É claro que ela tinha razão, mas ainda dói. O jeito que ela fala isso não é um tom de brincadeira. É ela aceitando isso. Entendendo que ela de fato é um monstro. E para ela está tudo bem. E lembrem-se, a zona de conforto dela é o complexo de superioridade. Então, eles voltam até a festa e destroem tudo. Mas ainda temos o plot secundário desse episódio. Aang e a gang foram vistos por soldados da Nação do Fogo. Mas alguém mais poderoso que soldados comuns intercepta a mensagem e ataca a gang. O assassino contratado pelo Zuko. E essa é uma das melhores cenas de ação de toda a série. A coreografia e o design de som são espetaculares. Eu recomendo a vocês assistirem a essa cena algumas vezes e prestarem atenção na maneira como o silêncio é utilizado para gerar impacto. Por um momento, a tensão subiu a mil com o som dessa maravilhosa sequência. Esse episódio começou como uma aventura de férias, com potencial para ser um capítulo esquecível. E acabou sendo um grande estudo de personagem da Azula. Desenvolveu muito Mei e Tai Li. E Zuko, finalmente, parece estar começando a entender aonde suas escolhas o levaram. E que ele é o culpado por isso. E só para não esquecermos das escolhas de Zuko, o Homem Combustão ataca a gangue numa das cenas mais intensas da série. A Praia é um episódio fantástico. E é difícil de acreditar que a intenção dos roteiristas não era subverter as expectativas em relação a pensarmos que esse episódio seria um filler. Nos enganaram direitinho. E não para por aí. O próximo episódio é outro dos meus favoritos. Então se preparem. Se curtiu o vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos fãs de Avatar. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal. Falou!